Que Deus te abençoe poderosamente, estamos começando a nossa oração do dia, oração de concordância, onde Deus trará resposta para você. E a resposta de Deus, ela alegra o seu coração. Existem bênçãos que estão bloqueadas, eu senti de falar isso e orar nesse sentido, coisas que estão bloqueadas na sua vida, que um detalhe que você ajusta na sua fé, essa bênção é liberada, amém? Então Deus vai ordenar hoje que a bênção seja liberada na sua vida através dessa palavra e através da sua fé. Na verdade as bênçãos já estão liberadas, amém? O que vai mudar é só a sua fé e você vai assumir e vai tomar posse do seu milagre. E no mundo espiritual, meu amado, minha amada, não há distância. Não importa a distância, o lugar, Deus opera. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, sabe todas as coisas e Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Então você está debaixo da graça, debaixo da unção e esta unção vai trazer vitória para a sua vida. Eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Mateus capítulo 8. E eu quero ler com você do versículo 5 em diante. É muito forte essa passagem, aqui nós temos lições preciosíssimas, amém? E Deus vai fazer coisas grandes. Eu quero que você já faça essa declaração aqui embaixo, nos comentários. Você vai escrever assim, ó. O justo viverá da fé, amém? Já escreva isso. O justo viverá da fé. Nós já vamos chamar a existência. Por quê? É a fé que vai levar você ao porto desejado. É a fé que vai trazer vitória de Deus para a sua vida. Olha só o versículo 5 de Mateus capítulo 8. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. Olha só. Jesus havia acabado de entrar naquela cidade chamada Cafarnaum. E imediatamente um centurião já chega junto dele. Minha amada, meu amado, isso aqui é uma direção. Percebeu a presença de Deus? Por exemplo, você foi num culto e ali você está sentindo a presença de Deus. Chega junto de Jesus. Se aproxime mais. Você entrou aqui para orar na oração da manhã, do meio-dia, da noite, que seja. Você sentiu a presença de Deus? Chega junto. Amém? Se aproxime mais. Gruda em Deus. Porque ali é a hora do seu milagre. Aquele homem percebeu que Jesus havia chegado em Cafarnaum e ele já se aproximou. Chegou junto de Jesus. Rogando-lhe. Dizendo, Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Quer dizer, ele estava quase morrendo. Era um criado, era um servo daquele centurião que ele muito estimava, não é verdade? Então, ele vai até Jesus interceder, interceder por aquele criado que estava paralítico e violentamente atormentado. Estava difícil. Estava passando por um momento difícil. Então, o que vai acontecer? O versículo 7. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Aleluia! Deus vai, onde você pedir, clamar, ele vai. Amém? Ele vai na sua casa. Ele vai no seu trabalho. Ele vai, porque ele veio aqui para servir. Ele está presente em todos os lugares. Jesus, de imediatamente, se prontificou. Eu irei e lhe darei saúde. Glórias a Deus. Amém? Onde Jesus entra, onde Jesus chega, o milagre acontece. Amém? Quando ele entra na sua vida, ele não entra para melhorar a sua vida, melhorar alguns pontos. Não. Ele entra para transformar totalmente a sua vida. Você está entendendo? Amém? Então, ele entra para fazer uma obra completa, uma transformação completa no seu viver. Ele diz, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Minha amada, meu amado, Deus não precisa de muito para mudar a sua vida, para sarar alguém da sua família. Você está entendendo? Deus, ele não precisa de muito. E o centurião sabia disso. O centurião acreditava nisso. A ponto de falar assim, Senhor, não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Era um pecador. Era um pecador sincero e arrependido. Você está entendendo? Mas ele fala assim, ó. Diga somente uma palavra e o meu criado vai sarar. Meu amado, minha amada, isso é fé. É essa fé que muda circunstâncias. Amém? Não é uma fé religiosa, uma fé superficial. É uma fé verdadeira. Verdadeira, Senhor, eu creio na tua palavra. Senhor, se o Senhor falar uma palavra só, ele foi buscar uma palavra. Aleluia. Glórias a Deus. Que bonito isso, né? Ele foi buscar uma palavra. Porque é uma palavra que muda a sua vida. E você veio aqui, meu amado, minha amada, para buscar essa palavra. E a palavra da vitória já está sobre você. A palavra da cura já está sobre você. Amém? A palavra da salvação, ela está aqui, ó, no teu coração. Na tua boca, ela está perto, ela está junto de você. Deus está te dando a palavra. Amém? Receba em nome de Jesus Cristo. É a palavra que muda, que transforma a sua vida. Essa palavra restaura o seu casamento, a sua família. Essa palavra liberta o seu filho, a sua filha, o seu familiar, seu tio, a sua tia, seu pai, que talvez está ali no alcoolismo pesado. Essa palavra põe em liberdade. Uma palavra muda tudo. Amém? Escreve aqui embaixo nos comentários. Basta uma palavra. Aleluia. E é essa palavra, meu amado, minha amada, que você vai estar recebendo agora. Eu não entro aqui para falar de mim. Eu não entro aqui para falar sobre religião. Eu entro aqui para poder apresentar o reino de Deus. E para compartilhar a palavra que Deus tem colocado no meu coração. Você está entendendo isso? Amém? É essa palavra, meu amado, minha amada, que vem sobre você agora. Olha só. Diz-lhe somente uma palavra. E o meu criado, Sarará, pois sou um homem sob autoridade. E tenho soldados às minhas ordens. E digo, vai este vai, outro vem e ele vem. E o meu criado faz isso, ele faz. Quer dizer, ele sabia o que é ter autoridade. E a palavra de Deus tem autoridade para mudar a sua vida. Jesus vai declarar, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Amém? Toda a palavra, meu amado, toda. Tudo aquilo que Deus fala é um detalhe que você consegue pegar ali. E isso muda a sua vida. Amém? Isso muda, isso transforma. Isso faz com que aquela bênção seja desbloqueada na sua vida. Amém? Faz com que a bênção seja desbloqueada. As coisas começam a acontecer. Você começa a prosperar. O trabalho começa a produzir. Deus é bom. Deus é poderoso. Amém? Ele é poderoso. Olha lá, uma palavra. Somente uma palavra, meu criado, Sarará. E é o versículo 10. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso. Irmãos, Deus se agrada da fé. Amém? Deus, entenda bem, Ele vai fazer o que você fala. Amém? O que você fala. Por quê? A gente fala o que a gente acredita. No nome de Jesus. Deus vai fazer o que você fala. O que você acredita. Você está entendendo isso? É assim que acontece. É assim. É o que você... Ele vai até onde você acredita. E creia. Porque a obra já está sendo feita no nome de Jesus. Quando você entra para receber essa palavra, a sua fé começa a ampliar. Você começa a acreditar que Deus pode fazer mais e muito mais. E Deus vai fazer. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Você está entendendo? Amém? Olha só. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso. E disse aos que seguiam seus seguidores. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Nem em Israel o berço da fé. Jesus havia encontrado um homem igual àquele centurião. Amém? Que Deus possa encontrar em você. Aleluia. Uma fé verdadeira. Uma fé viva. Que traz resultados. Que faz sinais, prodígios e maravilhas. E Deus já está agindo na sua vida. Em o nome de Jesus Cristo. Toma posse dessa palavra. E para concluir aqui. O versículo... O versículo 13. Vou pegar o 13 já. Então disse Jesus ao centurião. Aqui é um detalhe. Vai. E como creste, te seja feito. Deus vai agir de acordo com a sua fé. Amém? Ele vai fazer na sua vida como você crê. E a palavra já foi plantada no seu coração. Amém? Eu tenho a certeza que a partir do momento que você entrou aqui para ouvir essa oração, essa palavra, a sua fé já é outra. Talvez você estava desanimado, abatido. Talvez você estava pensando em largar tudo, jogar a toalha. Mas você entra aqui, ó. E a sua fé vai renovando. E você começa a acreditar nas coisas boas de Deus. Sabe por quê? Porque os pensamentos de Deus a teu respeito são pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que você deseja. Então creia. Porque o seu milagre já está chegando. Essa bênção vai ser desbloqueada hoje na sua vida. Você acredita? Você crê que essa bênção vai ser desbloqueada? E vai acontecer em o nome de Jesus Cristo. Alguém que está te devendo. Uma oportunidade, uma vaga que você está buscando. Amém? Uma notícia, um telefonema que você está aguardando. Uma causa na justiça. Um marido voltando para casa, para a família. Família sendo restaurada. Amém? Pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que você deseja. Então creia. Creia em coisas boas. Porque Deus tem coisas boas para você. Ele fala para aquele centurião. Vai e como você crê, seja feito. E olha só o que vai acontecer. Naquela mesma hora. Aleluia! O seu criado sarou. É agora, meu amado, minha amada. Que essa bênção está sendo desbloqueada na sua vida. É agora que aquele familiar sai do coma. Sai da UTI. Ainda não chegou a hora dele ou dela. Deus está tirando do coma. Quando chegar a hora, a pessoa vai partir. Não tem o que fazer. Mas ainda não chegou. Amém? Deus está tirando essa pessoa do coma. Deus está dando uma nova chance para essa pessoa se consertar com Deus. Ele está ouvindo a sua oração. Amém? Então, assim como você crê, seja feito em o nome de Jesus. Vamos crer, meu povo. Vamos confiar. Deus tem bênçãos. Você crê? Toma posse em nome de Jesus. Meus amados, você que está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo aqui ao meu canal. Esse aqui é um canal de bênçãos. Amém? É um canal de oração. E todos os dias eu faço quatro orações aqui. Amém? Daqui a pouquinho eu vou voltar. Meio dia. É uma oração de 12 minutinhos apenas. Para você crescer. Tá bom? E eu vou ministrar a bênção do Salmo 91. E às 18 horas. Olha, você é uma fonte. Você que está aqui no Facebook me assistindo. E você que está aqui no YouTube. Vocês são fonte. Amém? Não percam a oração das 18. A oração do pôr do sol. Está muito forte. Amém? Está muito forte essa oração do pôr do sol. E eu quero que você traga as pessoas que estão doentes. Que estão enfermas. Deus está curando. Deus está fazendo coisas extraordinárias. Amém? Então hoje, meio dia eu volto aqui. Mas às 18 horas também. Muito forte. Não vem sozinho, sozinha. Você é fonte de bênçãos. Amém? Glória a Deus. Escreve aqui. Eu sou uma fonte. E você é. Você vai trazer essas pessoas. Essas pessoas vão ser abençoadas na oração do pôr do sol. Por quê? Cura e libertação. A Bíblia diz que ao pôr do sol traziam todos os doentes, os enfermos. E ele curava. Amém? Vamos ver o que Deus tem feito, meus amados, aqui através das orações. Amém? Deixa eu pegar aqui da Julita. Acho que é Julita. Pernambuco. Vamos ver o testemunho dela. Bom dia, pastor Helder. Meu nome é Julita. Bom dia. Eu moro em Petrolina, Pernambuco. Eu vim aqui para contar o meu testemunho. Eu tinha feito um pedido, um propósito, no ano passado, para pagar dívidas. A gente estava bem sufocado com um bocado de coisa para pagar. E Deus nos abençoou. Amém. Que nós conseguimos pagar nossas dívidas. Glória a Deus. E eu creio que a gente vai ter muito mais bênçãos em nome de Jesus. E eu quero agradecer primeiramente a Deus. e depois ao Senhor, pastor. Porque essas orações têm sido uma bênção. Amém. Não só na minha vida, mas na vida de tantas pessoas. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe o Senhor. Que o Senhor continue realizando essas orações. Amém. Agradeço muito. E creio que Deus ainda vai realizar muitas bênçãos em nossas vidas. Eu acredito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, Julita. Que bonito, né? Terminou o ano aí sem dívida. Deus é bom. Ele é o Deus que opera maravilhas. E quando Deus opera, ninguém impede, tá? Já se inscreve aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito, é inscrita. Aqui embaixo tem o botão inscrever-se. Tá bom? Então, clica nele. Aí vai aparecer um sininho. Você clica nesse sino. Notificação. Marca todas. Pronto. Você já está debaixo das minhas orações. O YouTube vai mandar pra você tudo o que acontece aqui no nosso canal. Tá bom? No nome de Jesus. Deixa eu falar aqui com você. De um propósito. Deixa eu beber uma água aqui. Esse propósito é pra abençoar a sua vida. O presente abre caminho pra quem entrega. É muito bom ganhar presente. Que você ganhe muitos presentes. E Deus já está te abençoando. Mas o que vai abrir caminhos pra você é entregar, é dar. Dar é melhor do que receber. Então, esse propósito é uma oferta que eu peço pras pessoas fazerem aqui. É um valor pequeno, mas vai abençoar você. Uma oferta de 23 reais. Estamos em 2023. Amém? E você vai fazer essa oferta. Você que sente. Aqui embaixo tem as contas. Tem o Pix. Tudo. Lembrando que o Pix é o e-mail da igreja. Ok? Tem na descrição do vídeo também. Ali tudo direitinho as informações. Tá? Fez lá a sua oferta? O comprovante você encaminha pro nosso WhatsApp. 84 é o prefixo 3201-1837. Ao encaminhar o comprovante, você escreve lá. 2023. Perdão. Você vai escrever lá. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Amém? O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Tá? Isso aqui é direção. Você vai escrever isso lá no WhatsApp. Ok? Você que tá recebendo bênçãos. Tá prosperando. Pastor. As bênçãos estão sendo desbloqueadas. E você sentiu que foi através dessas campanhas que a gente faz aqui no YouTube. E Deus tem tocado o seu coração pra você enviar o seu dízimo. Deus te abençoe cada vez mais. Vem bênçãos maiores aí. Tá bom? Deus honra a sua gratidão, o seu amor e a sua fidelidade. Então, você pode. Tá? Como que você faz? As contas estão aqui. É a mesma. O Pix. Tudo é o mesmo. Fez lá a transferência. O comprovante do dízimo. Você envia pro nosso WhatsApp. 84 é o prefixo. 3201-1837. Escreve lá no WhatsApp. 2023. Caminhos abertos. Dízimo. Amém? Glórias a Deus. Meus amados, eu vou orar com você agora. Prepara aí a sua água. Prepara o seu coração. Lembrando que às 18 horas você vai trazer o pão, a água e traz o sal que nós vamos consagrar. Tá bom? Em o nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, Criador do céu, da terra, de tudo que nela há. Estou aqui, meu Pai, unindo a minha fé com cada uma das Tuas ovelhas, meu Deus. Pedindo, meu Senhor, a Tua bênção. Pedindo, meu Senhor, a Tua paz. Pedindo, meu Senhor, a alegria, a restauração, meu Pai. Em o nome de Jesus. E assim como essa pessoa crê, seja feito na vida dela agora. É o que eu te peço, meu Deus. Eu oro agora em concordância com cada pedido de oração aqui nos comentários. Vai colocando aí o seu pedido de oração. Eu estou concordando. Seu pastor aqui está concordando com você. Você que anda num ambiente de discórdia. Você fala coisas que Deus coloca no seu coração. As pessoas, em vez de estarem contigo, discordam de você. Mas eu uno a minha fé com a Sua, minha amada. Eu uno a minha fé com a Sua, meu amigo. Em o nome de Jesus Cristo. Eu concordo com você em oração. Vai dar certo. Vai dar certo. O milagre vai acontecer. A prosperidade vem. A cura vem. A bênção é desbloqueada agora sobre a sua vida. Em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém, amém, amém. E graças a Deus. Amém, meus amados. Escreve aqui embaixo. A alegria vem pela manhã. Receba essa alegria de Deus. Agora, beba da água está consagrada. Toma posse da sua vitória. Eu vou pedir para você curtir. Curte essa oração. Tá bom? Isso aqui ajuda a crescer o canal. Tem um botãozinho de curtir. E você vai compartilhar. Tem um botãozinho aqui, compartilhar. Clica nele e você vai mandar essa oração para sete pessoas. Tá bom? É a oração das sete da manhã. Você vai mandar para sete pessoas, em o nome de Jesus. Seu pastor vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração. E eu volto aqui com você para orar meio dia no canal do YouTube. Deus te abençoe.